Música Alô amigos, estamos mais uma vez aqui no Box 21 com as imagens do Roberto Aguiar, o meu Designator Driver. Sabe o que é o Designator Driver? É aquele que vai com você nos melhores bares e restaurantes do Porto Alegre, como aqui no Box 21, você pode saborear vinhos maravilhosos ou as cervejas especiais do Box 21 e tem alguém para trazê-lo e levá-lo para casa com segurança. Se você não tem o Roberto Aguiar como eu tenho, pegue o melhor motorista de Porto Alegre, motorista de táxi, tem tanta empresa de táxi em Porto Alegre, você telefona, ele traz larga aqui na frente do Box 21, na Carlos Zoncoza, de número 304, e depois o Brandão liga e você vai de motora para casa, para o casal não ficar de castigo um ou outro, faça isso, venha de táxi. E eu não empresto o Roberto Aguiar. Mas, falando sério, agora, não que eu não estivesse falando sério, está conosco mais uma vez o meu amigo Miguel Ribeiro, que é coaching, coaching, depois ele vai dizer o que é isso aí, e consultor para empresas. Mas, o Miguel, já começando aí, muita gente leva a vida de barriga, né? Vai, leva a vida, se está, para onde o vento vai, a gente vai. Mas tem outras pessoas mais obsessivas que gostam de planejar a sua vida. Outros chegam aos detalhes de planejar a sua carreira, planejar determinada atividade dos filhos, né? Atividades familiares. E nós vamos falar sobre isso, sobre o planejamento da sua vida, o planejamento da sua carreira, num mercado cada vez mais competitivo, onde pequenas diferenças fazem, tem muita importância. Tem aquele velho ditado, né, que no meio do tiroteio, quem tem um olho, né, é rei, né? Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei, também é muito importante a pessoa planejar, tá? Tanto que, as pessoas que têm alguma dificuldade, hoje planejam muito a sua vida. Hoje nós temos pessoas com dificuldades aí nas empresas, nas organizações, que planejaram muito as suas vidas e são extremamente qualificados e passam nos concursos com maior facilidade, porque planejaram aquilo. Olha, eu quero isso na minha vida, vão lá e conseguem tirar os primeiros lugares nos concursos. Mas já planejo isso desde muito cedo, não é da semana passada para a semana que vem, porque não adianta. Ninguém passa em concurso, né, se inscrevendo no concurso. Tem que estudar, né? Ninguém passa no vestibular na faculdade pública se não estudar, né? Já dizia o Martinho, o Martinho da Vila, dizia, né, felicidade passei no vestibular, mas a faculdade era particular. E como era cara, e como é cara a faculdade particular. Mas falando desse planejamento da vida, Miguel, que as pessoas que têm mais visão do que está acontecendo no mundo, nesse mundo competitivo, começam a se mexer desde cedo, ou se não é cedo, nunca, antes tarde do que nunca, né? Como se comportar nesse mercado que exige esse planejamento? Ricardo, um prazer estar aqui mais uma vez no teu programa. Respondendo a tua pergunta, eu diria o seguinte, as pessoas de sucesso, todas elas usam a ferramenta do planejamento. Quem não planeja é como uma folha o vento, o lado que o vento bater, essa folha vai ir. Então, planejar é fundamental. Planejar a vida, planejar a carreira é fundamental. Todos nós sabemos disso, tem coisas que são óbvias, e de tão óbvias não acontecem, as pessoas não fazem. É muito interessante, algum tempo atrás, numa outra entrevista, uma pessoa ligou e disse o seguinte, olha, eu até sei me organizar, eu sei me planejar, eu só não consigo colocar em prática. E veja só, são vários níveis de dificuldades que nós temos com relação ao planejamento. Primeiro, o próprio planejamento por si só. As pessoas não conseguem organizar as suas ideias. Eu dizia pra ti antes, é muito comum eu chegar nas empresas, começar a conversar com o empresário e perguntar sobre os planos da empresa. E eles me falam dos planos, eles me dizem o que estão pensando, e eu peço para ver o planejamento estratégico da empresa. E eles se surpreendem. Mas por quê? O planejamento tem que estar escrito? E eu respondo, olha, tudo que não está escrito, na verdade não é um planejamento. É um pensamento. É alguma coisa que você sonha. É um objetivo que você tem em mente. Mas planejar é você trazer esse objetivo para o papel e analisar técnica, econômica e financeiramente aquele objetivo. Como é que eu chego lá? Qual é o passo a passo? O que eu preciso fazer? E aí entra uma questão muito importante que, para tudo aquilo que a gente quer fazer bem feito, a gente tem que ter a competência necessária. E o conceito de competência, modernamente, é o seguinte, é o conceito do chá. A pessoa competente é aquela que tem conhecimentos, habilidades e atitudes para realizar e chegar no seu objetivo. Então, o que acontece com as pessoas que dizem que têm planejamento e não conseguem realizá-lo? Normalmente, elas dizem, olha, não adianta planejar porque muda tudo. Toda hora muda tudo. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho o meu próprio planejamento e concordo com essas pessoas. Realmente muda. As circunstâncias são grandes. Quando você planeja, você analisa, primeiramente, o ambiente interno, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E, num segundo momento, você analisa o ambiente externo, as ameaças e oportunidades. Essas ameaças é que, normalmente, te fazem mudar o planejamento. Mas mudar o planejamento não quer dizer que você não tem que ter planejamento. Porque, gerencialmente, nós temos uma ferramenta chamada PDCA, que quer dizer, uma sigla inglesa, quer dizer o seguinte, planeja, executa, avalia o que foi executado e corrija o que não deu certo. Planeja novamente, executa, avalia e corrige. Planeja, executa, avalia. Se deu certo, você estabeleceu um padrão. Você tem um padrão de como fazer aquilo de uma maneira correta e com resultados satisfatórios. Ou seja, você precisa planejar, você precisa executar para descobrir como fazer. E aí, quando as coisas não dão certo, tem várias outras situações. A gente, normalmente, diz que mudou no campo externo. As circunstâncias externas mudaram. A gente não se dá conta que a grande maioria dos planejamentos orlandini, eles não dão certos porque as pessoas não conseguem se autoavaliar. Elas não têm autoconsciência, não têm inteligência emocional, não têm autoconhecimento. Consequentemente, elas falham nas suas atitudes, comprometendo a sua competência e, com isso, não conseguem atingir os seus objetivos. Então, planejar é muito mais complexo do que parece. E nós podemos hoje, com o processo de coaching, que é o que você estabelecia antes, como o nosso tema aqui, nós podemos hoje contar com o personal coach, que é uma pessoa que acompanha o cidadão comum, o empresário, o executivo, o estudante, o aposentado que se julga novo ainda e quer exercer uma nova atividade. Esse personal coach pode trabalhar junto com essa pessoa, realizar um diagnóstico dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, ajudar essa pessoa a corrigir, digamos assim, aquilo que está errado nas suas atitudes e, consequentemente, atingir os seus objetivos. É disso que nós estamos falando. Daqui a pouquinho, o Miguel vai estar nos falando mais sobre esse mundo do coaching e também mais uma pergunta. Miguel, tu falasse do planejamento estratégico que está na mente, mas tem muito planejamento estratégico que foi feito, aquelas reuniões maravilhosas, vão para Gramado, Canela, vão para alguma praia paradisíaca, a empresa se reúne e faz um belo de um planejamento estratégico de ficção e que não sai desta ficção, que é outro grande problema. Este é o ponto.net. Este é o ponto.net